Fala garoto, muito bom dia, bem-vindos mais um vídeo no YouTube e daqui a pouco eu vou testar um produto aqui como eu havia falado, eu vou limpar o condensador com produto novo, é o produto que vai substituir o 141B então eu vou jogar o produto naquela saída do condensador e vamos ver como os produtos comportam aqui esse carro aqui o compressor travou, está chegando o compressor novo, o compressor está chegando um novo e eu vou testar o produto para ver como que é e que produto que eu vou testar lá eu vou testar esse produto que é usado na Europa que chama Belmete hoje é usado esse na Europa e é usado esse produto aqui, tá? Qual a diferença dos dois produtos? esse produto é inflamável, é tipo um Ecomate, um inflamável bem fraquinho depois eu vou fazer os testes e esse outro aqui é um produto que não é inflamável, tá? os dois produtos que hoje substituem o 141B no Brasil, é da empresa R.com aqui tem o teste de acidez que dispensa comentário, ótimo, importante esse aqui é o teste de óleo, se você quer comprar um óleo, está na dúvida se o óleo é PAG ou não é PAG ele vem com uma tabelinha aqui atrás que é muito fácil de usar e você vai pingar duas gotas aqui e ele vai te falar se o produto, se é um PAG bom ou não e aqui o teste de acidez, ó, você lembra, para quem viu os vídeos no YouTube e atrás aqui eu testei, acho que foi uma PAG, a uns 15 dias atrás esse aqui eu testei o óleo do Ford K, do vídeo do K, e esse aqui eu testei o óleo desse carro aqui, ó testei que daqui a pouco vai estar subindo no vídeo o óleo desse palho aqui então já troquei o óleo e esse aqui dá para testar mais um carro ainda, tá o que eu falei para a empresa que está trazendo a marca R.com para o Brasil falei assim, olha, isso aqui é a menina dos óleos de ouro esse aqui é o produto que mais interessa no Brasil e o óleo que é o produto que tem a linha 46, 100, 150 e tem aqui o POI, tem o outro, esse POI é para quem usa baú frigorífico tem esse outro aqui também, que é o que a gente trouxe para cá que já estou usando, né, usei ontem em um carro que é o PAG Universal, que vende de litro esse aqui é o PAG Universal, vende de um litro praticamente, ó, não, é um litro mesmo, tá, não é 900 e pouco ml, não então os óleos que eu mais confio, esse é para quem mexe com baú refrigerado, temperaturas baixas, aguenta menos 10, 15, 20 PAG já tem uma alta característica e o óleo que eu mais confio também, além desses é o da MasterCook, é um óleo bom o ND8, ó, entra no mercado livre 250 ml óleo ND8, dá denso, denso, uma latinha dessa hoje eu paguei 135 reais, tá, é um óleo, então esse aqui é bem menos e é tão bom quanto aqueles dois também, tá o que que tem mais aqui, o que que ele tem que a gente vai usar lá na PAGERO é isso aqui, ó, ele trouxe aqui um kit que não preciso mais usar essa garrafinha, já vou falar dela a gente vai rosquear esse aqui, ó vai rosquear aqui, deixa eu abrir e vai rosquear isso aqui e daqui a pouco a gente vai colocar esse gatilho já faz a limpeza sem precisar dessa garrafinha aqui, tá esse outro, eu falei pra ele, olha, esse aqui eu não recomendo é, não gostei do envase você coloca aqui e já encaixa esse furo aqui e já faz o encanamento pra nós da linha automotiva não serve, eu achei ruim de trabalhar não, acho que não vale a pena esse não sei, em outra aplicação na automotiva, isso aqui não tem interesse nenhum o que tem interesse na linha automotiva é esse que tem a rosquinha aqui que esse bobeado, até pra usar ali a mesma rosquinha aqui, ó quer dar uma jarrada de gás, é parecido com esse só que já vem com revolvinha como se fosse um 141B igual eles vendem esse aqui, tá aqui tem vários produtos quem vem fazer o curso comenta de cada um desses produtos que estão aqui então, a gente vai usar esse aqui na Land Rover com esse kit aqui que eu achei fantástico pra limpeza, é rápido a gente vai mostrar a garrafinha da R.com também não gostei falei pro rapaz aqui me tá, ó essa garrafinha aqui não é boa deixa eu só dar um pause pra abrir aqui aqui, ó já tô abrindo a garrafinha da R.com eu falei assim achei ela muito frágil parede muito fina de alumínio é uma parede fina frágil demais continuo recomendando a de inox não é porque mandou que eu sou obrigado a falar bem dos produtos tá esse aqui tem uma válvula vai aqui não tem válvula de segurança não tem válvula de segurança eles mandam com esse adaptador aqui depois pra você conseguir uma rosca aqui de um quarto é um parto você vai ter que vai sofrer bastante eu falei, ó esse produto precisa melhorar esse aqui ainda eu não aprovo tá não aprovei esse e não aprovei esse então eu vou usar agora pra perceber esse produto já usei outra hora e eu gostei então da R.com aqui que é um produto que eu chancelo superar a chancela esse esse aqui esse aqui pelo jeito parece ser bom vamos usar o óleo dispensa comentário é uma massinha que pra nós automotivo não vejo funcionalidade mas pra quem é da comercial pra tirar vazamento em lugar aí de evaporador quem quiser conhecer a gente já vai ver o site esse aqui é um produto é o tapa fugas o tapa fugas dele é uma dose de 6 ml e aqui atrás está explicando que essa dose localiza as perdas de gás refrigerante e veda de modo permanente em uma solução sem polímeros que repara vazamento de até 0,3 milímetros eu nunca usei tem gente que usou coloca aí em geladeira linha comercial a linha automotiva ainda é muito cedo mas o pessoal afirma diz que o produto é muito bom esse aqui eu acho que é um sucesso cool shot cool shot tem carro que eu já peguei tungso que eu tenho que limpar não sei por que que a temperatura vai cristalizando o óleo e o óleo sedimenta no evaporador e você tem que fazer um fluxo no evaporador ele começa a funcionar o pessoal diz que isso aqui tira todo aquele óleo que incrusta no evaporador em baixas temperaturas ele vira como se fosse um mel ele vai dissolver esse óleo vai levar esse óleo de volta para o compressor e com uma dose muito pequena também acho que de 6 ml e aqui está explicando que ele vai aumentar a potência vai reduzir consumo diz que isso aqui é muito importante quem usou está falando bem ele vem com adaptador aqui ó que você coloca na linha de baixa ó eu coloquei esse dispositivo aqui da CA para mostrar que ele já vem os dois né esse também vem com adaptador você pluga na linha de baixa liga o ar-condicionado esse aqui eu vou começar a usar tá estou ouvindo falar muito bem dele não usei ainda mas todo mundo está usando está falando bem e tem carro que eu tenho que fazer limpeza com 141B no evaporador não vou precisar mais esse aqui em micro vazamento vou aplicar uma dose dele no caminhão o caminhão tem um micro vazamento então pode ser que esses micro vazamento ele resolva então mas o que a gente vai testar aqui é esses dois esses dois aqui ó antes de usar eu vou mostrar esse aqui eu estava conversando com o pessoal da Kimital esse aqui vem vou ligar a balança primeiro olha a diferença de um para o outro vamos ver a balança balança da Master Cool a melhor que existe é essa hoje esse aqui tem quase 5 quilos esse aqui vai ser vendido em litro então cada litro desse produto vai custar em média de 27 reais ele tem 4 quilos e 100 então ele é vendido por litro esse aqui tem que trabalhar com óculos de segurança EPI luva que daqui a pouco a gente vai ver esse aqui ó já é vendido ó a diferença ó mesmo embalagem só que esse aqui tem quase 8 quilos esse aqui é um produto mais pesado esse aqui vai ser vendido por quilo esse aqui ainda não sei o preço a gente está em estudo para utilizar ainda para ver eficiência então daqui a pouco a gente vai usar esse só que em vez de você colocar esse aqui em uma garrafinha igual essa não confio nessa garrafinha eu vou usar ele aqui ó vou usar ele aqui e a gente vai ver o site da R.com vamos entrar aqui no site da R.com o site da R.com tá aqui o catálogo você entra aqui ó r.com.com.br você vai digitar em catálogo ele vai abrir aqui a página da linha dos produtos automotivo e dos produtos HVAC aqui tem outros linha nova de divisão aqui é a parte de óleo o que mais interessa é a parte de óleo e essa automotiva vamos entrar aqui no catálogo automotivo para você ver o que tem ó tem o Pirex aqui ó o Pirex logo logo o problema que o euro está muito caro ó o Pirex da R.com está para chegar no Brasil além do Pirex da R.com tem vários produtos que está aqui ó você vai decorrer ao teste aqui de acidez tem coisa para caramba aqui tem os ensaios tem os óleos lubrificantes tem toda a linha de produto da R.com a gente está falando aqui o que vale a pena trazer o que não vale o que é bom o que não é tem até estação aqui da linha R.com e tem todo o produto aqui tem o catálogo de óleo o catálogo de óleo mostra a curva de performance tudo o que você precisa saber os detalhes do óleo estão aqui também tá a gente vai falar onde vende ó tem até ou eles são muito sérios ó a parte de lubrificante para compressor automotivo que são a linha do PAG todo o teste de performance então tudo o que você precisa saber a cadeia a estrutura do óleo por isso que ele é bom tem a parte do óleo aqui com gás CO2 para carro elétrico todos os gráficos que você precisa saber do óleo tá tudo aqui então vale a pena você conferir tudo aqui no site da R.com então vou dar um pause para a gente preparar isso aqui e a gente vai lá para a Land Rover que a gente vai usar aquele produto que eu tô curioso para saber como tá o condensador dessa Land Rover aí o que é mais importante você saber coloquei o pedestal aqui para trabalhar e tô com a garrafinha aqui aberta tô com a garrafinha aqui tô com o revolvinho aqui só que na hora de colocar isso aqui tem que ser rápido que eu percebi que vaza você tem que apertar bem aqui e vou abrir esse registro e já vou apertar aqui ó já posicionei e agora eu quero ver como que vai sair a sujeira nesse evaporador por aqui deixa eu observar como que tá aqui o a saída do evaporador é essa aqui vou colocar um pano aqui para não ficar espirrando nada dá só um minutinho pegar um pano sujo aqui que tá em cima do carrinho mesmo e vou trabalhar com esse pano aqui ó eu quero ver como que vai sair a sujeira aqui e aqui tudo ao vivo sem edição tá sem edição olha que bom trabalhar isso aqui geralmente a gente faz em dois né deixa eu arrumar uma posição boa aqui só para apertar o produto é meio chato não mas pronto aqui já tô no jeito agora deixa eu só vamos abrir o registro né não sai né deixa eu abrir o registro aqui ó pronto o produto já tá aqui na ponta do do bico aqui ó se eu apertar aqui eu esqueci que tá de óculos porque se apertar aqui ó dá ó olha lá o produto já tá saindo só que eu tô tirando óleo tem alguma sujeira caminho inverso que beleza agora eu só vou dar um jeito de inclinar mais aqui ó inclinar isso mais porque se for alguma coisa não sei se tem pescador tô conhecendo o produto agora vou abrir uma lata dessa após o uso pra ver se tem pescador ó não sei se o pescador tá embaixo então a gente tá conhecendo o produto pra passar pra vocês ó já vi que é um carro que não sujou muito não preciso me preocupar com os detalhes aqui tá então só pra você ver gostei do produto agora vou terminar de abrir vou ver a lata se tem pescador se usa pra cima ou usa pra baixo gostei da utilização simples e fácil agora a gente vai conhecer abrir aquela lata pra ver como que ela é por dentro ó limpei mais né saiu tudo o produto condensador do carro limpo então tenho certeza que eu posso só limpar o compressor ó o registro aberto ó aperta aqui ó não sai quase mais nada né então o que que eu vou fazer eu tô curioso eu vou abrir aqui pra saber que será que tem pescador aqui ou não já vamos ver já já segura aí é tem sim ó tem um pescadorzinho não precisa abrir vem com 750ml e o propelente que empurra aqui ele eu esqueci o nome ele ele empurra o produto e depois ele empurra o resto né então vou jogar agora dar uma jarrada lá de nitrogênio quero ver se ficou produto lá dentro se vai evaporar então tem o pescador não precisa deitar a garrafa garrafa pode ficar de pé que ele empurra então pra quem vai fazer serviço externo máquina agrícola vai trabalhar em máquina lugar que não tem energia precisa aí fazer uma limpeza não é muito mais rápido do que a garrafinha agora o preço e o valor disso né isso aqui já é um produto que tem valor ele não tem preço qual a diferença de valor e preço que ele tem oferece muito mais coisa que às vezes o preço não oferece então ele é um produto que tem valor agregado e fica a dica aí produto aparentemente gostei do comportamento dele já vimos aqui que tem o pescador então vale a pena vou só colocar o compressor colocar o óleo certo e talvez nenhum evaporador precisa limpar da Land Rover aqui então fica a dica aí os produtos à medida que a gente for usando a gente vai mostrando aqui então o produto a garrafinha da R.com esquece não recomendo e nem esse aqui eu recomendo agora os outros produtos até agora tem se mostrado eficiente principalmente isso aqui olha esse verde e esse aqui ó esse aqui era de uma Land Rover de um mapageiro com 10 anos que você viu no vídeo e esse aqui é desse carro 2015 ó já cheio de acidez então isso aqui é top tá comece pensar como trabalhar fiquem com Deus vídeo longo mas espero que você tenha gostado deixe teu like compartilhe e até o próximo vídeo aí